Visite o nosso site www.vandeilsoncds.com.br Alô, com o conselho! Quem tá apaixonado, dá o gritar! Tá com saudade de mim, das nossas noites de paixão De ver o sol lançando em cima do meu colchão Cantar de montadas na beira da praia Desenhar o coração e ver o mal levar Tá com saudade do carinho gostoso Daquelas noites de prazer Te dava um beijo e o mundo parava Mas só tem uma coisa Meu Pernambuco vai dizer Fora, meu sabor! Pode morrer aí, roeiro Vai ficar querendo Você sofre de eu beber Vai ficar querendo Pode morrer aí, roeiro Vai ficar querendo Você sofre de eu beber Eita! Ô, Rosão! Prefeitura principal! É o prefeito da de Godói Mercadoria Agora vai bater no bloco e pro sonho Você tá me junto? Tá com saudade de mim, das nossas noites de paixão E ver o sol lançando em cima do meu colchão Cantar de montadas na beira da praia Desenhar no coração e ver o mal levar Tá com saudade do carinho gostoso Tá com saudade do carinho gostoso Pode morrer aí, roeiro Vai ficar querendo Você sofre de eu beber Vai ficar querendo Pode morrer aí, roeiro Vai ficar querendo Você sofre de eu beber Vai ficar querendo Pode morrer aí, roeiro Vai ficar querendo Vai ficar querendo Pode morrer aí, roeiro Vai ficar querendo Você sabendo e eu bebendo Só quem gostou dá um grito Agora agora eu vou com você, meu Pernambu Onde a gente só tem hora pra conversar, hein? Sabe por quê? Quer saber aonde eu tô? Quem? Ai! Joga a mão pra cima, só quem tá solteiro Vai pro Rosal Ai meu Deus Fui lento, bateu Logo em Brassoz Sim Mas eu sei que essa era a única vida com você Mas tem que saber Agora só porque eu tô Galera de Caranhuns, um beijo Pedindo pra ficar E hoje eu fecho um bar Bebendo, curtindo, até a cachaça acabar Tá! Tá se sentindo sozinha Tá, 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 tá Eu tô nem aí Eu tô nem aí Eu tô nem aí Ó! Porrozão Tá se sentindo sazinha Bacana, coitadinha E eu na cachaça, no whisky, no gelo O dia que eu fiz de semana solteiro Quer Eu também Olha eu Eu também Eu também Eu também Quer saber aonde eu tô Ela é do Sergipe Toma de Lagarto Eu também Eu também Eu também Quer saber aonde eu tô Ele é show É tipo o esteradinho aí Eu também Eu também Eu também Quer saber aonde eu tô Eu também Eu também Joga a minha matéria, bora, bora Vamos torcer, hein, viu? Ai, meu rosa Isso é Você não é chinês Eu também 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 E esta feira Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Só quem tá solteiro Vai, porrozão Vai, porrozão Vai, porrozão Ai, meu Deus Prefeitura Municipal Já tiver Manjura, parceiro Olha, meu irmão lá, hein E casa eu Não fico de bobeira Combinei com as novinhas Toma arrumada Escura de burro Cerveja gelada Beija na boca Alex, tamo de boa Meu parceiro, cê é muito esperto Beijo na boca Fazer amor É que me sofre Cê tá me jovem Já tá ligando Eu sei que é a mulher Pois no esquema Tá me ligando Eu sei que é a mulher Os cachazeiro vem E vai morrer É na segunda beira Assim Na segunda beira E vem besteira Vem besteira Vem besteira Vem besteira E vai nascer jadeira Vem besteira Vem besteira E vem besteira Vem besteira Vem besteira Joga meu Bater Leandro Zedeus E parceiro Pereira Gachão Dia 7 no ex-tilizado aviões Galã do Brega, Palmeira dos Índios E casa eu De bombeiro Porque a alma é de Jones e Ben É com mim, né com as navias Toma rombadas Duvis com Red Bull Cerveja gelada Beija na louca Beija na louca Beija na louca Beija na louca Eu sou solteiro, hoje eu vou Já tô ligando Eu quero esquema conhecido Ô rapido Ela é de Marcelo, minha bagosa E vai morrer É na segunda vez Nova mulher que eu vou rodar Pra morrer, hoje não Hoje eu tô em bom conselho, menina E febresteira E me sou solteiro Em plena sejadeira E me deixou solteiro Em plena sejadeira E me deixou solteiro Em plena sejadeira E me deixou solteiro Como é que você ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração nem juiz O amor que eu te dei Destruir os sonhos que o dia sonhei Essa vez Pernambuco Você merece tudo Tira o pé no chão Agora assista aí Eu bebi do gelo Curtindo minha balada Só dando um pirote Você de bobeira Sem ninguém na geladeira Agora assista aí de camarote Eu bebi do gelo Curtindo minha balada Só dando um pirote Você de bobeira Sem ninguém na geladeira Joga a mão pra cima Bora, meu amor Celo antes de lisa O ZLJ Como é que você Além de não ter coração nem juiz Fez o que fez, meu parceiro Mais de não ser Deus Que é piano e gravações Você não merece o que você Você não merece o que você Não merece o que você Construir os sonhos que o dia sonhei Quer saber Quer saber Palmas pra você Você merece o que você Agora assista aí de camarote Eu bebi do gelo Chora, boy Olha a cançada no pirote Você de bobeira Sem ninguém Agora assista aí de camarote Eu bebi do gelo Curtindo minha balada Só dando um pirote Você de bobeira Sem ninguém Só dar uma pena Que o amor não É muito simbolo Nele bom É muito simbolo É bom o Senhor É uma gente Uma gente É uma gente É uma gente Já de Jotam Tudo é cá, senhor Vai Bota que é a pele É o melhor culinária Italiana E liga de Ruiz É uma dimensão Dia 7, Palmeiras dos Índios Ouvi falar que você tá de namorado, mas essa passa até não ficar sozinha Porque seu coração bate por outro cara que sou eu E eu também sou que você até do chão, e estou de ser bicho, foi o seu Andou reclamando porque vacilou e me perdeu Seu orgulho falou mais alto que a paixão, e você nega tem a morte que não O conselho! E não quer sumir Sou muito espertoso Sei que está com namorado, mas a galeta fica em estado estilizado Sei que está com namorado, mas a galeta fica em estado estilizado Fiquei sabendo Ouvindo que você tá de namorado, mas essa passa até não ficar sozinha Porque seu coração bate por outro cara que Eu também sou que você, fumaça é drinks, ajuda de estilizar também Com a gosto de drinks, clamando porque vacilou e me perdeu Mas seu agulho falou mais alto que a paixão, e você nega tem a morte que a Josi Que não me ama e não quer mais voltar Que é louca por mim, e não quer sumir Que está com namorado, mas a galeta fica em estado estilizado E não quer sumir E não quer sumir Que é louca por mim, e não quer sumir Que é louca por mim, e não quer sumir Alô, bom conselho Se olha pra trás vai perceber Vai ver que hoje sou melhor do que você Olha no meu rosto, só vai ver sorriso E dentro do meu peito Só tem amor Diz aí Agora vim dizer que mudou A senhora diz que tá arrependida Poder se apatria e eu sou feliz Alguém curou-se Joga a mão pra cima Eu tô Eu tô Amado da pessoa Eu tô de boa Eu tô de boa E vai passando Eu tô de boa Alijão Pessoa, meu paraíba Eu tô amado da pessoa Eu tô de boa E vai Joga o meu até no piripal Eita O arroz é o menino Prefeitura Municipal Prefeitura do Danilo Gordão Se olhar pra trás vai perceber Vai ver que hoje sou melhor do que você Olha no meu rosto, só vai ver sorriso E dentro do meu peito Verdei eu Fazer assim na vida ali O gelo pra ver que você comeu É que me bebe Me hidrata Arrependida Com essa apatria Eu sou feliz Eu sou feliz Alguém curou as serinas que você deixou Eu tô Eu tô De boa Eu tô Eu tô Eu tô Que vai dançando Eu tô Eu tô Eu tô De boa É que você não morre Ai meu Deus Eu tô De boa Eu tô 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 Beijo, beijo Minhas gostosas Se olhar pra trás vai perceber Vai ver que hoje estou Tira o pé do chão Ai meu Deus Se vai Vai ver que eu fui amanhã Quando eu não vou mais no seu cobertor Envie minha voz, Jesus Já é hora Ainda é tempo pra nós Se eu não vai aqui Beijo, frango Agora a gente Te Te Liga Sem outra vida Não tem graça Me liga agora Tô Te Eu Sereno Eu vou Te contar O que eu tô Imaginando Te Se eu não vou mais no seu cobertor Eu vou mais no seu cobertor Mas desci a mão e a lua Vou testemunhar Tanta luz de inverno A noite inteira Tira o pé do chão Vai ver que eu fui amanhã Quando eu não vou mais no seu cobertor Envie minha voz, Jesus Venha do whisky Ainda é tempo pra nós Se eu não caia aqui Passou nem vai passar Sem outra vida Não tem graça Me liga agora Meu parceiro Eu vou te contar Que eu tô imaginando Quarto Juíte Quarto Mas desci a Fui E a lua Vou testemunhar A luz de inverno A noite inteira O nosso amor E só Crença Que bom Júlio Marqueiro Que é certo E não é estilizada Vem de um porró Gastando em comendo Faz o indicador Quem gostou Faz barulho Aê Eita Pococente diferenciada Essa é de verdade Viu gente Segunda-feira E vocês aqui Pra curtir o nosso show Tô muito feliz Galera das cidades vizinhas Turma de Brejões Brejão tá junto aí também Garanhuns Olha a de João Pessoa Tem gente de Aracaju Aqui também Lagarta Junto e misturado aí Meu Sergipe Atenção Zé Dionísio Sua carteira foi encontrada E deixada aqui no palco Não é isso aí Mas vamos lá Se eu falo Pode subir aí os alô Isso aí 123 anos De emancipação política De bom conselho Meu prefeito Danilo Godoy Parabéns pela festa Meu irmão Obrigado pelo carinho Meu parceiro Bloco e Produções Secretária de Cultura Laura Ferro De Jair Sonorização Meu parceiro Leandro Cedeza Magno Cedeza Rafael Gravações Equipe Ostenta Boy Tá junto com o estilizado aí Trelho do uísque Gordinho Drinks Fumaça Drinks Tá junto aí O Samu Espetos Samu Beijo Eita forrozão Meu parceiro Alex Tamo junto e misturado Também vim meu irmãozinho Célula Estilizado Trelha do uísque O Samu Espetos O Samu Espetos Eita forrozão O Samu Espetos O Samu Espetos O Samu Espetos O Samu Espetos O visco redimbo, hoje cheio de dinheiro Galera, tudo bom Olha, mandei lavar meu carro Separei meus cavalos, conto de pirulas Coloquei a minha cela, soralo, vó chicote Coloquei os cavalos, cima do remoto Venha me ver, não me diga mulher Chega o fim de semana, vou curtir É da vaquejada, é da vaquejada fubá Escove em geladinho, vou cheio de dinheiro Galera, tudo bom É da vaquejada fubá Leio do uísque É da vaquejada, é da vaquejada fubá E aí o melhor condomínio fechado de garanhoice Garanhoice Prime Olha, netinho Olha, mandei lavar meu carro Olha, mandei lavar meu carro Olha, mandei lavar meu carro A minha casa, agora eu achei com Coloquei os cavalos, cima do remoto Acuprei a bebida, confidei a mulher Não sei da rocha Rainha da sofrência Uai, carambia É da vaquejada fubá É da vaquejada fubá É da vaquejada fubá Paga a pessoa cruel Escove em geladinho, vou cheio de dinheiro Galera, tudo bom É da vaquejada fubá 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 A minha balada se acaba Quando o DJ vai embora Quando eu arrasco a vida E depois E depois E depois Joga a minha batera Joga a mão pra cima Só quem tá solteiro Vai com o Rosário Vai com você Meu parceiro Gustavo Léo Minha balada se acaba Quando a chance termina Quando o DJ vai embora Quando eu arrasco a vida Quando o DJ vai embora Quando eu arrasco a vida E depois E depois E depois E depois E a galera vem Tamo junto, vaqueirão E mulher boa A gente atou a coisa linda no salão E eu vou perguntar Tamaré Quem quer ser E depois E a gente atou a coisa linda no salão A doce do chapéu Eu vou perguntar Quem é cerveja? Quem é? Quem é? Quem é? E depois? O Tidris! Aventura Municipal É Prefeito de Valdar Alô Diego Ela não Chega com ela Já abençoa A fechuta é misturada Bora o Filipeão É mais sucesso Aê Eu vou pagar pra ver Eu vou pagar pra ver Só tem que lembrar Enquanto durar Eu vou te amar intensamente Se a casa acontecer Vejo minhas princesas Já tô preparado A vida nem tudo é pra ser A vida nem tudo é pra ser Pra se apaixonar É melhor chorar Por amor Por que nunca ter amado E eu não quero sofrer arrependido Por não ter tentado Eu não quero sofrer arrependido Eu não quero sofrer arrependido Eu não quero sofrer arrependido Se dessa vez Eu não quero sofrer arrependido Eu não quero sofrer arrependido Eu não quero sofrer arrependido Eu vou pagar pra ver Só tem que lembrar Só tem que lembrar Que se apaixonar Eu não quero sofrer arrependido 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 Eu vou te amar intensamente Se acaso acontecer Se acaso acontecer E aí a grande vaquejada no Parque Beira Rio E a vida tem tudo acontecer Com você É melhor chorar por amor Porque nunca terá mais Mas quem é que eu tô tentando enganar É só você fazer assim Falo cada coisa enquanto tento segurar a lágrima Que insiste em cair Entro no meu carro Abro vidro e antes de ir embora Eu te digo olha aqui Ainda vou te esquecer Escreve aí Chega em casa Estou de cara com a sua foto Um andúcio e um vinho pra acalmar E eu penso eu vou partir pra outra logo Mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim Eu vou É só você fazer assim Eu vou E eu vou É que eu te amo Arrumpar sua cara Se tirar você de bem Não sobra mais O teu sorriso Até no simples Estalar de vez Talvez Você tenha me deixado aqui Talvez 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 Você tenha me deixado aqui Talvez Talvez Já irzte em casa Estou de cara com a sua foto Um andúcio e um vinho pra acalmar E eu penso eu vou partir Leandro C desce Mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? Pereira, cachorro! É só você fazer assim E eu volto É só você fazer assim E eu volto E eu volto É que eu te amo, falo na sua cara E me não sobra nada O teu sorriso é ela queijar no Parqueiro Rio Aqui com você, hein? Primeiro aqui, fraco demais, estará contigo lá E eu volto É só você sorrir E eu volto É só fazer assim E eu volto 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 Agora eu choro em vocês É só você fazer assim E eu volto 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 Seu rosto é perfeito Sem nenhum retorno Calma de cor Façamos fé Você faz nada Sem seguir por Deus Pego ceras e brilho Pra querer Você usa joias Se a joia é de si Eu tenho medo de você Eu tenho medo Na nossa setor Porro de medo Caralho juntou Palmeira do símbolo estilizado E a sexta-feira junto com aviões E levar Eu tinha medo de encontrar Na guerra de novo Palmeira do símbolo Ter o recomeço Do que teve vindo Beleza Palmeira do símbolo estilizado Caralho do símbolo estilizado O tempo E vem descartar Parque Beira do símbolo estilizado Parque Beira Rio Coloca no meu caixão Quarenta litros de trem Duas grades de cerveja E um punhão estilizado Caralho do símbolo 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 estilizado Só quem já sofreu por amor Meu coração Edivane Antônio Que me ajudou Mas um tempo eu não esqueço De amar vocês Sucesso na CDB nação livre Passa e passando De Jorge Mateus César Menotti e Fabián E o poeta Dois de Valdandas Eu lembro quando eu vinha tocar Aqui pequenininho Com meu pai Amazã Aqui em Bom Conselho Meu parceiro Marcílio Esse aí é parceiro meu Desde pequeno E hoje a gente aqui Tá fazendo forró pra vocês Muito obrigado Bom Conselho Desta Eu hei de ver você Bater em minha porta E melhor Desta A vida é isso Talvez Em uma delas Você vá E se Deus Tua em ti Enquanto eu tiver vida Bom Conselho Vai me encontrar aqui Fazendo forró O que veio fazer aqui Se quer me ouvir É verdade de tudo O que você queria saber Pelos seus Eus Quem diria que dias A paz iam se inverter E não toque mais O nome dela Não tem nada a ver Suas sonhas já nem cheiram fora E não tem você Então senta Escuta a calada E vê Ela quis o amor Que o dia você Foi ela que pegou Na minha mão Foi ela que me ajudou A levantar Quando eu caí Ela me aceitou Do jeito que eu sou E é com ela que eu estou Foi ela que me ajudou A levantar Quando eu caí E veio sorrir Ela me aceitou Do jeito que eu sou E é com ela que eu estou Cristiano é o show Se a gente fica junto Eu não tenho Mesmo assim eu te espero Se a gente fica junto Eu não tenho E temos pra hoje A saudade Eu caminho a cada manhã Não procure se eu te vou Meu destino não é de ninguém E eu não deixo E eu não deixo meus canços no chão Se você não me entende Não vê Se não me vê Não entende Se o meu corpo virasse sol Se o meu corpo virasse sol Mais o que? Mais o que? Sabe Sabe Tira o pé no chão Se um dia eu pudesse Inteiro Inteiro Coisa linda por você O meu corpo viraria sol Minha mente viraria sol Só chove, oh Léo Só chove, chove Mas só chove, chove Já me Já me Tô gostando Tô gostando Há blows Minha mente A dor e o meu Eu não tenho certeza se deixei de te amar E você me dá jeito Ai meu Deus Que tanto você pediu Cheguei minha mulher na cara e resolvi mudar Segui Pra cima, pra cima, vamos, chega Tô pernavo de velha, de menino Tô tomado na banana com o uísque Joga a mão pra cima Tô tomado no beijinho com o uísque e Red Bull Tô curtindo Meu parceiro Leandro C.D. Beijo, beijo, beijo Vamos juntos E você me dá jeito E você me dá jeito É uma sermãzela e não pra cá Ela vai me fazer jeito Pra na maçã, por quê? Sei que Seus ganzeiros Sabe aquele Que você me deu Tô tomado na banana com o uísque e Red Bull Tô tomado ontem gelo com o uísque Lá no treino do uísque Sabe aquele gelo que você Eu sou um cara leque, mas o meu vizinho é chato Tô tomado ontem gelo com o uísque e Red Bull Ele fica irado Eu sou um cara leque, mas o meu vizinho é chato Ouça, vamos ver Diz com o não vizeto E eu vou na polícia E eu esconde a porta Fala que eu não peço Só posso zoar Olha que marido vizinho Que coisa mais chata Ô vizinho chato Ô vizinho chato Para de perturbar Ô vizinho chato Eu sou um cara leve, mas o meu vizinho é chão Quando ligo o meu som, ele fica aqui Eu sou um cara leve, mas o meu vizinho é chão Quando ligo o meu som, ele fica aqui Diz que o meu vizinho é chão Chama na polícia e escure a moto Fala que eu vou frente, só posso zoar Pega o barilhinho, que coisa mais chata Ô vizinho chato Para de perturbar, ô vizinho chato Ô vizinho chato, ô vizinho chato Eu sou um cara leve, mas o meu som Ô vizinho chato Ô vizinho chato E no final da festa tem cinquenta por cento Nessa maquejada Ai meu Deus Vem lá E aí maquejada no barque beira rio Vem lá Deixei quem me amava pra amar você Não me imaginava que ia sofrer Bem feito pra mim Bem feito pra mim Bem feito pra mim Bem feito pra mim Tão apaixonado de olhos ventados Me entregui Mas já a gente vai fazer uma selfie com essa música aí gente Meu prefeito Danilo Godoy Esse que é a mercadoria A secretária de cultura Laura Ferro De Jair Sonorização São 123 anos Na cidade de Pão Conselho Leandro Cedês Magno Cedês FL Gravações Equipe 80 boy Equipe Meu bota é com a Isabela É isso aí Meu parceiro Clebinho Com a Zé Bedin Eduardo Testinha Zé de Jota Duda Cássio Diego da Padaria E a galera de Lagarto Meu Sergipe Tamo junto Beijo Tanto que eu gosto dela E ela sem gostar de mim Eu morro de amor por ela E ela não tá nem aí E ela sem gostar de mim Eu morro de amor por ela E ela sem gostar de mim Você gosta de mim E quando falo, vou cantar uma gêmea Cantando eu vou dizendo, vou sofrer pra ela, senhor E ninguém nota que eu estou me calançando Nessa borra é aumentando e não tem coisa mais me enganando Todo Ai meu Deus Nos braços de uma morena, quase morro, melodi Na minha menina, sem a bebida, copo mal aceso, bala, roupa e zanara Vestido amassado, de baixo, de ovador Copo de cerveja, o avião na parede Anil, veio o valor, cheiro de amor, o café foi me voando Com uma esteira Oi meu Gordinho Em cima da cadeira Alado do meu rei Intentação Minha varinha Esse fordinho é estourado, viu? Enfarrar e ganhar dinheiro Meu parceiro Gordidris Caraca Ó Rosário Carceiro Caraca 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 Disseram de você, mas ouça Dizem que o seu coração voa mais que avião Dizem que seu amor Vai trair o marido E o problema do advento Mas amanhece o dia em Palmeira do Zinho Quando o caro não sova nem soltando No detalhe a montanha lá na serra Abra a porta e sinta o cheiro da terra O poliro do que toca e catucado Bota o selo do lambo do cavalo E depois tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé E vou levar a minha vida de gado E vou levar a jornada E vou levar a roupa Beijada aí, mulher Que beijo de belo no setão É um gado comendo na colina Da colina, sorriso na boca da vida Os segredos que tem no setora São o meu barro Magnocedema E o meu brinco, você sabe, cabelo E me perdoe, beijo, beijo, princesinha Só aqui E vou levar a roupa Beijada aí, mulher E vou levar a roupa Beijada aí, mulher Apagou! Vamos lá, galera da Líder Construções Mulher indrata e fingida Não ignorei dizer Todo o mal da minha vida Sabendo o seu proceder Segui assistindo meus encasos Com sorrisos e beijos Me deixando alucinado Meu sofrimento é sem pausas Se o nosso amor se acabar Se o nosso amor se acabar Se o nosso amor se acabar É mentira isso Essa casa eu só vou levar Quando começa agora não Leva tudo, meu Vem aí o repertório novo do Estilizado Dia 7 Lá na cidade de Palmeira dos Índios Junto com aviões de forró E o galã do brega Meu parceiro Samu Espeto Tamo junto Alô, Alex E o prefeito Danilo Godoy Tamo junto Inventurado Plague para o Sonhos Com Márcia Drinks Gordinho Drinks E a galera da Rode Te valorizando em você E a galera da Rode Te valorizando Ele vai ensaiando aqui com vocês, tá bom? Não chora Ele não é E o galã do brega E o galã do brega Não chora Ele não é nada Ele não é nada O coceiro vai E vai na frente do seu E vai na frente do seu E a galera da Rode Batendo alto Batendo caldo Te valorizando em você E a galera da Rode Batendo caldo Te valorizando em você Bota a aliança no bolso e vamos gastar dinheiro Sabe, a gente passa por momentos delicados Tão difíceis na vida Fica perdido nos problemas Procurando, encontrando saída E que a última esperança é a família e os amigos Pra me salvar Olha Eu brinco em dor, risada Mas estou passando por um desses momentos A esperança de tocar no coração Eu tenho que pedir socorro aos amigos E desabafar Meu povo me ajude Eu peço clemência Se não fosse urgência eu não ia pedir Até sexta, por favor Eu preciso de Uma casa com piscina, quatro fris e com cerveja Eu preciso de Uma casa com piscina, quatro fris e com cerveja Piscina, quatro fris e com cerveja Pico a peça de picanha Piscina, quatro fris e com sacos de cavão Paredão, pancadinho Piscina, quatro fris e com sacos de cavão Paredão, pancadinho Piscina, quatro fris e com sacos de cavão 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 Quando subiram as escadas E olhar na sacada A nossa vida vai mudar No meio da noite eu pulei seu portão Escrevi o atalho A gente se ama, se gosta e se quer Agora é sério, quer casar comigo Eu acho que estou gostando de você Mas você não percebe E aí? Eu vejo o tempo passando e cada vez me aproximando mais Mas você não percebe Mas eu inventei o ensaio Sala conosco Sala comigo Eu acho que eu vi sua voz Olha meu senhor Alô, Jéssia Cabral Tamo junto Um beijo hoje para mim era tudo Tudo que eu mais queria Mas como sempre, amor Gustavo Queria te dizer Eu só queria te dizer Eu só queria te dizer Te amo Onde está você Eu só queria te dizer Te quero Eu amo você Onde está você Quando eu te chamo Meu amor Saia rodando Nas antiga arbeiten Onde está você Faça você Essa vai Você Parailanizar Sonho Olha umございます Sei Paixão Por isso Eu vejo Um Mas há algum tempo que eu estou te amando Eu nunca tinha tempo de ficar te olhando Sempre disfarçado pra você não perceber Só que agora que eu te aburrei mais Que aquele medo já era cheio pra trás Quero pelo menos ficar perto de você Eu quero ver, só pra você saber Eu gosto de você O que aconteceu Pra mim já era o Até pra você saber Eu gosto de você O que aconteceu Pra mim já era o Mais tarde Deixo Meu coração Falei Eu não acredito não Que você esqueceu de mim Eu nunca vou te imaginar Gostava tanto assim Você gostava muito mais de mim Mas é que agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Mas é que agora eu não sei não Eu não sei não Se é menor do que o primeiro Não se esquece jamais Eu devo andar escondidinho É muito jovem Você já não me ama mais Pra não me dar Faz atenção Mas é que agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Mas é que agora eu não sei não Não sei não Não sei não Eu não sei não Eu não sei não Isso aí é roteta Antes que eu tenha me conta a verdade Faz tanto tempo que eu não quero E você quer Porque eu subia com você na fase que nós começamos Agora eu sinto dez vezes uma sorte por outra mulher E eu não consigo fazer Ei, grega, você me toca, mas eu que ele toca, eu não toco em mim Toma desde que eu fui, que eu tô aqui hoje, hoje Tô sem coragem de perder o meu Eu tô sentindo que a pessoa acende que eu não sinto nada Eu sinto muito mais o seu irmão, eu não sinto Eu tô cansado de inventar o escuro, mas eu estou cansado Eu estou certo que nada dá certo, começando errado Eu sou a deseja de quem você encontra Alguém que vem É muito cedo pra pensar que é fácil E desistir de tudo É, faz os tronos e esqueça o que eu toque a vida em frente Mas nós comemos a trilha sonora e me rea A nossa história já passou do tempo Do ponto final Hoje nós comemos a trilha sonora e me rea A nossa história já passou do tempo Do ponto final Meu parceiro Leandro CDs, Magno CDs, FL Gravações, Bel Criações Abração, segue a tua rocha Pegue suas coisas que estão aqui Nesse abatamento aqui você não entra mais Olha o bloco Olha o que me fez você foi me trair Agora arrependida quer voltar atrás Anselha suas mentiras mal contadas Pensando não acredito Enquanto que paradas Não acredito que eu me trouxe Se eu te pagar Oh, eu Homem carinhoso E eu que te amava Pegando a dor Sua mala invasar Tô avisando aqui na portaria Que aqui você Diz aí Alô Tô ligando pra te avisar Acabo de ficar solteiro Já mudaste que eu vou pagar Alô Tô ligando pra te avisar Se a mulher que vai sair Ela não pode mais subir A proibida De eterna O tempo nunca fez Eu te esqueci Vou apagar as mortas do seu amor Ainda sinto seu dor O teu beijo em minha boca Ainda sinto seu dor Ai meu Deus Acarichando a minha pele E eu não quero seguir assim Estando como ela Estando como ela São nós dois Estando como ela E nós amando É todos que é louco São nós dois E nós amando É todos que é louco Estando como ela E nós amando Nem sei o que falar Difícil acreditar Eu sei o que dizer O que é que eu ponho a turma na segurança Espírito e puta Aí ó Foca agora aqui Eu que amo demais Você vem pedir pra eu me deixar em paz Eu te esquecer Eu te esquecer Oh, oh, oh Sabia o que é que está acontecendo Você tá feliz Mas eu estou sabendo Onde planta é dor E saco lhe espiou Está tudo bem Você já deve ter outra pessoa legal Porque eu não sonhei Amor e carinho Como você sonhei Ah, eu sei o que falar Difícil acreditar Sozinho Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Bom bom sonho Oi, Grêmio Torceiro, graça o quente Amor Vou te deixar Eu quero ver Mas não vou chorar Vai doer Sempre que lembrar Eu te conduzo E agora não vai sempre dentro do meu coração E não vai ser pra mim que te esquecer Mas fica chorando por você, choro Não vou mais chorar, não vou mais chorar Sou pra até me esquecer, não vou chorar Eu não vou mais, fala que você sabe ver Eu não vou mais chorar, não vou mais chorar Sou pra até me esquecer, mas se não Eu não vou chorar, não vou mais chorar Amor, vou te beijar Quando você diz que me quer Meu coração chorando e duvidando Se realmente quer que não fique comigo Fique assim Quando o coração me sabe Existe outro alguém com você E seus beijos Sempre perto Quem quer mais de tudo pra dar certo Essa sua indecisa Ficou com meu coração Já se entregou beijo, beijo Até me esquecer Ficou com meu coração De amor Só no meu sabendo Ficou Ficou com meu coração Sente o mesmo Sente o mesmo Quem ama quer estar Sempre perto Quem quer mais de tudo Quem quer mais de tudo Bom conselho Canta comigo E seduziu Me seduziu Me seduziu Ficou com meu coração Me seduziu Eu não vou nunca mais agir assim Tudo o que quiser é meu bem E te amar como nunca me nega Sei que me estuda errada, mas eu tudo sei que Nunca passou pela cabeça magoar você Às vezes a gente nem percebe, ela sem saber O que é que custa pelo menos tentar entender Primeiro passo, será que você não querou comigo? E eu te perdoei, tá tudo bem, mas eu sou o que eu te digo Só pra provar que eu não sou de nada De me dar um beijo e mereço Pagar por tudo o que eu fiz de errado Por que você me faz sofrer Por que você me faz chorar Por que você me faz sofrer Por que você me faz chorar E o parceiro já, tamo junto, irmãozinho Não ligue se ele perguntar Eu vou estar sofrer e vou estar sofrer onde você quiser E mesmo estar ausente Toda hora que você quiser Se me chupar eu vou se encontrar pra fazer amor Por que você me faz sofrer onde você quiser Por que você me faz sofrer onde você quiser Eu vou cuidar de você Eu vou cuidar de você Um sentimento Só mais à vista, eu vousın viver Lá, 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 lá Lá, 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 lá Só mais a vida A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL